O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. A polícia civil em conjunto com a Brigada Militar prendeu na noite da sexta-feira, 7 de julho, Diogo Ellison Guedes Silva, foragido do sistema prisional desde 28 de março. O indivíduo é suspeito de praticar diversos crimes na região. Por telefone, a delegada de polícia Liliane Kram agradece a colaboração fundamental da população. Bom dia para os telespectadores da Lagoa TV. Eu gostaria, em nome da delegacia de polícia de trato, de agradecer a Lagoa TV por ter nos ajudado sempre nas divulgações do nosso trabalho e, dessa forma, fazer com que as pessoas também se sintam à vontade e convidadas a colaborar. E essa colaboração é muito importante. Inclusive, a gente quer compartilhar que essa prisão que foi feita foi com apoio de informações que vieram através dos cidadãos que assistem e ouvem os programas assistem a Lagoa TV e nos ajudaram a capturar, então, o rapaz, o Diogo Ellison, esse pessoal que já possuía mandado de prisão, mais de um, inclusive, um deles recente da nossa delegacia, em função do voo que vinha cometendo na cidade de Centenópolis. Também foi lavrado um flagrante contra João, que é um outro cidadão ali da Redondeza, bastante conhecido, já com envolvimento em outros crimes, e estava participando e saqueado com esse Diogo e fazendo assalto também. E esse ontem foi preso em flagrante e o Diogo foi recolhido também em função dos outros mandatos. E aí E aí E aí E aí E aí